O cara que pensa em você toda hora, Que conta os segundos se você demora, Que está todo o tempo querendo te ver, Porque já não sabe ficar sem você, E no meio da noite te chama, Pra dizer que te ama, Esse cara sou eu, O cara que pega você pelo braço, Esbarra em quem for que interrompa seus passos, Está do seu lado do que der e vier, O herói esperado por toda mulher, Por você eu encarar o perigo, Seu melhor amigo, Esse cara sou eu, O cara que ama você do seu jeito, Que depois do amor você se deita em seu peito, Te acaricia os cabelos, Te fala de amor, Te falo outras coisas, Te causa calor, De manhã você acorda feliz, Com um sorriso que diz, Esse cara sou eu, Eu sou o cara certo pra você, Que te faz feliz e que te adora, Que enxuga seu pranto, Quando você chora, Esse cara sou eu, Esse cara sou eu, O cara que sempre te espera sorrindo, Que abra a porta do carro, Que abra a porta do carro, Quando você vem vindo, Te beija na boca, Te abraça feliz, Apaixonado te olha e te diz, E sentiu sua falta e reclama, Ele te ama, Esse cara sou eu, 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 Esse cara sou eu